Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existem várias instituições na nossa cidade, na região, no Brasil, que ajudam pessoas. Ajudam animais, enfim. Aqui em Londrina, nós escolhemos três pra dar uma força extra, assim, sabe? Como se fosse uma força tarefa mesmo de todos nós, pra que a gente abrace causas diferentes. Por exemplo, tem gente que ajuda os idosos, tem gente que ajuda as crianças, tem gente que ajuda os animais, tem gente que faz tudo, mas tem gente que não faz nada. Então, a gente quis colocar em três categorias diferentes, três instituições diferentes, pra que você também possa escolher uma, ou todas, ou mais do que essas que a gente vai mostrar, que são exemplos. Você pode, aí na tua cidade, nosso programa é transmitido aqui pra 40 cidades do norte do Paraná, na tua cidade deve ter uma instituição também. Então, nós selecionamos três. O Lar das Vovós e dos Vovôs, a ONG Viver, que cuida de crianças e adolescentes com câncer, e a ADA, Associação Defensora dos Animais. Ou seja, temos aí três instituições diferentes pra gente dar as mãos e abraçar todas elas. Olha. Aqui se encontra o Lar das Vovózinhas Gilda Marconi e também o Lar dos Vovózinhos Raul Faria Carneiro. Essa é uma entidade que cuida dos dois lares ao mesmo tempo. Vamos ver o que os vovózinhos e as vovózinhas estão precisando? Vem. Aqui no Lar nós trabalhamos com 74 idosos, em sua grande maioria sem família. Então, eu costumo dizer, por mais estranho que pareça, que nós não trabalhamos com perspectiva de vida. Nós trabalhamos com qualidade de vida, porque aqui quando eles vêm já estão doentinhos, eles já estão praticamente no finalzinho da vida. Então, nós buscamos com o nosso trabalho oferecer carinho, atenção, qualidade de vida, para que eles terminem com o mínimo de carinho, de atenção, de conforto. Nós estávamos falando da visita da comunidade. Isso é fundamental. Nós precisamos muito, porque muitas vezes os nossos idosos recebem só essa visita. Eles não têm familiares, eles não têm mais vínculos. A visita da comunidade é importante. Eles se sentem muito felizes. Do que você sente falta, Lurdinha? Eu sinto falta da minha família. Sinto falta. Principalmente de Minas, porque eu sou de Minas. Estou com muita saudade de lá, mas eu gosto daqui, já acostumei aqui. É, as enfermeiras são ótimas. Tudo muito bom aqui, sabe? Há uma demanda muito grande de fraldas. Nós usamos, mais ou menos, em torno por dia, de 250 fraldas. Além do convênio que nós temos com a prefeitura, que repassa um valor para a gente, nós podemos contar com a comunidade. Então, as pessoas que estão assistindo o seu programa, se puderem, quiserem, fazer doação para a gente de fraldas, nós estamos aceitando e agradecemos muito. E alimento, café, açúcar, leite. Nessa época de inverno, eles tomam mais leitinho. Então, a gente está precisando bastante. Se vocês, se os telespectadores puderem oferecer isso para a gente, nós aceitamos e agradecemos muito. Desde 2001, que a ONG Viver atende crianças e adolescentes internadas ou em tratamento do câncer. Vamos ver o que a ONG está precisando? Vem! Lu, hoje a ONG, nós estamos precisando aqui de doação de leite integral, leite em pó, açúcar, porque a gente faz cestas básicas para as famílias que são atendidas por nós. E a gente sempre precisa também de auxílio financeiro para as nossas despesas fixas, de água, luz, telefone e outras despesas que a gente tem, farmácia, que a gente consegue também atender nossas crianças com a medicação que o SUS não fornece ou está em falta. E como colaborar? Aqui na ONG nós recebemos a doação aqui, a pessoa pode vir, trazer aqui, ou ligar aqui no 33430044, pedir o número da nossa conta, depositar diretamente, fazer a transferência. Temos a opção de fazer boleto bancário, carnezinhos mensais, então tudo isso é a forma de contribuir conosco. Temos também um telemarketing que liga nas casas das pessoas pedindo essa doação. Então o telemarketing liga no nome da ONG Viver. Hoje nós temos um aplicativo que se chama Retornar, e através do Retornar você consegue acompanhar as ações que nós estamos passando durante os meses, né? E de onde você estiver é super fácil, é só baixar lá no seu celular, fazer a doação via cartão de crédito, super seguro, prático e rápido. Neste momento nós estamos trabalhando com a campanha de arrecadação de uma prótese de perna para o paciente Matheus. O Matheus é um adolescente que amputou a perna, hoje ele usa uma muleta, e está liberado pelo médico para colocar essa prótese. Nós precisamos arrecadar um valor para a adaptação de uma prótese que nós já tínhamos aqui. E quem quiser tornar um voluntário da ONG, no próximo, no meio do ano nós vamos fazer um treinamento, então as pessoas precisam passar por esse treinamento, onde a gente fala um pouquinho sobre o que é o câncer, nós passamos também as normas da ONG, o que os pacientes esperam de nós voluntários, e o compromisso que deve existir no trabalho voluntário. Lá para junho, julho, liguem aqui, vocês que tenham interesse, que nós vamos cadastrar você para participar desse treinamento e vir fazer parte do nosso quadro de voluntários. Como é que resiste a um olhar desse, lacrimejando, pedindo para ir para casa? São mais de 500 bichinhos aqui na hada, entre cachorro, gato, gatinha, cadelinha, e todos eles querendo morar num lar, no seu lar. Aqui dentro tem bichinhos especiais também, às vezes com a perninha quebrada, faltando um olhinho, sem o bracinho, e todos eles esperando também morar num lar especial, que é o seu. Você vai conhecer alguns deles agora. No momento, a gente está fazendo uma adequação que foi solicitada pela Prefeitura de Londrina, e a gente está precisando muito de material de construção. Tijolo, pedra, areia e principalmente cimento. Quantos cachorros e gatos tem aqui hoje? Olha, a gente já passou dos 500. Infelizmente, nossa ONG está super lotada, a gente vive de doação, e a doação que recebe não está sendo suficiente para manter essa quantidade de animais, por isso a gente parou também de resgatar animais, porque a gente não está conseguindo mais nem manter os que estão aqui. E a gente sempre precisa melhorar, então infelizmente a gente está crescendo, mas a arrecadação está diminuindo. A gente tem as contas, a conta do Itaú e da Caixa, nós temos o Facebook, que é a página principal, que você pode doar através da vaquinha, ou também os pontos de coleta. Nós indicamos o Pet Store, que fica na JK 2171, que você pode deixar ração, cobertas, produtos de limpeza, ou até mesmo medicação que a gente usa muito. A adoção a gente transferiu apenas para a página do Facebook. Você entra através da página, fala Anny, quero adotar um cachorro, Anny, quero adotar um gato. Você vai responder um questionário, nós vamos entrar em contato com você, vamos fazer uma entrevista, e aí sim a gente consegue agendar uma visita para você aqui na ONG. Mas só primeiro passando por essa triagem. A gente faz, a gente tem essa conversa, e depois sim que a gente agenda a visita. Três instituições. Uma com senhores e senhoras, de mais idade, outra com crianças e adolescentes com câncer, e outra com animais. Você escolhe. E tantas outras que com certeza tem na sua cidade, no seu bairro, aí na sua esquina. Tantas pessoas ajudando, tantas vidas ajudando. Respirou, é vida. Seja velho, jovem, ou animalzinho de estimação, respirou, é vida. E é criatura criada por Deus. E se nós também respiramos, somos criados por Deus, eu acho que o nosso dever aqui na Terra é ajudar de alguma forma. Alguns deles, todas as instituições, aquilo que o seu coração te tocar. Mas não fica parado, tá bom? Faça alguma coisa. Vamos abraçar todas essas causas. Olha pra trás do futuro e vê, e se orgulha de algo que você fez. Eu acho que esse é o legado que a gente pode deixar pra nossa descendência, né? Nosso currículo aqui na Terra, digamos assim. É olhar pra trás e falar assim, poxa vida, como eu fiz o bem enquanto eu tava na Terra. Tá? Pensa nisso. Não passa em branco nessa vida não, gente. Não passa não. Tá?